Mandaram o recado dizendo a Jesus que Lázaro adoeceu O teu amigo, a quem tanto ama Preciso gentilmente de um socorro teu Pois Jesus disse, não peça cheio Vai você primeiro Depois eu vou chegando lá Enquanto isso, batalha valia Encheu e nada de Jesus chegar E de repente houve um amoroso A cor chorando, a se lamentar Porque o encontro não aconteceu Lázaro correu e nada de Jesus chegar De confirmar aqui Todos chorando e Jesus não chega Embalsabando e Jesus que não chega A despedida e Jesus não chega Pois não esquece e Jesus não chega Eu vou de quatro dias De dor e de agonia É que Jesus resolve e chega no lugar Porém, Marta e Maria Sem entender dizia Se tu tivesse aqui, meu irmão não morreria Mas Jesus disse, Marta Com tua voz da mança O teu irmão hoje eu farei ressuscitar Porque o milagre eu opero é quando eu quero Remove a pedra porque não é o meu Kardec que vai chamar Porque o milagre eu opero é quando eu quero Eu vou de pedra porque Jesus acabou de chegar Sabe quem tá gritando? Eu vou chegar no tempo Tal é como vocês pensam é do meu tempo Mas quando eu chegar eu posso aproveitar Eu vou fazer o imbecil acontecer E a minha dor nem me chover eu vou fazer Milagre, tem milagre, tem milagre Tem milagre de Deus aqui Tem milagre de Deus aqui Tem milagre de Deus aqui Escute isso aqui, ei O principal convidado não chegou aqui de carro Nem de barco ou de avião Não vem outro condução O principal convidado veio a manto do alto Já chegou, já chegou, já chegou Já chegou, vem já o tiburicão E jogou Já tem três raços ligados Já tem três raços de raça ligados O maracó vai ter liado O maracó vai ter liado Sabe aqui, sabe aqui Sabe aqui, já Vem cá Para da frente do pedaço Para da frente do pedaço Eu vou parar, eu vou parar 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 14. 15. 18. 18. 19. 21. 23. 21. 21. 22. 22. 23. Segura na lama, segura ligada Ah, um vaso ligado com o desligado vai dar conta O barulho tá guerreando Alguém não dá, mas quem quer é Deus Alguém não vai, mas quem vai é Deus Olha, lutarão contra, fizeram de tudo Mas eu entro na confeite, mas eu entro na confeite Olha lá, vai pegar, vai pegar, vai pegar Ele vai ter que ir, ele vai ter que ir Importa que ele cresça, que ele apareça É que tudo é dele, Deus é o meu lugar Na sua celebridade, que é melhor que a ale E não pode passar, passe guerreia Passe guerra Não pode passar, não pode passar, mas quem vai ter que ir Não pode passar, mas quem vai ter que ir Excurem diante Seu Deus é o meu lugar Mas quem vai ganhar, que a real é, que você acha Isso é o meu lugar Mas quem vai ganhar, que você acha Eu vou te matar, eu vou te matar. Aplausos Aplausos Aplausos